O Divino está acompanhando um caso em que empresários estão sendo investigados por ter envolvimento em fraudes milionárias e o negócio envolvia até outros países, Divino? Pois é, Oloares, um casal que é dono, proprietário aí de várias empresas, fechou um contrato com o Tribunal de Justiça de Goiás para prestar serviços administrativos. Só que o Tribunal começou a perceber que esses serviços ordinários ali de digitalização, atendimento de telefone, estavam muito ruins. E aí acionaram então a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. E aí hoje, ontem, a Delegacia está cumprindo aí mandados de busca e apreensão, também solicitou sequestro de veículos, bloqueio de bens e quebra de sigilo telefônico e fiscal. Vamos conversar com o delegado Rodrigo Godinho, que vai trazer mais informações para a gente. Delegado, muito boa tarde. Esse casal, na verdade, é dono de várias empresas, mas existem indícios também de utilização de laranjas nesse esquema. Explica para a gente como é que funcionava. Boa tarde, boa tarde, Oloares. É isso mesmo, a polícia, o Tribunal de Justiça compartilhou as informações com a Polícia Civil e a gente iniciou as investigações. No começo, nós percebemos que a empresa contratada mediante licitação, ela prestava o serviço de maneira inadequada e mais, ela utilizava de pessoas interpostas, testas de ferro e laranjas nessa empresa principal e também em outras correlatas que fazem parte de um conglomerado de empresas que a gente vê possíveis práticas de crime tributários e também, talvez, de uma lavagem de dinheiro, isso a investigação vai apurar. E aí tinha filhos, parentes envolvidos aí nesse esquema? Isso, eles utilizavam dos familiares em algumas empresas, mas também até de servidores. Inclusive, quando o contrato foi assinado com o Tribunal de Justiça, uma pessoa, um familiar desse casal, ele é eletricista, certo? Ele é com certo ar-condicionado, só que ele constava documentalmente como proprietário de uma empresa que tem faturamento de mais de 3 milhões de reais mês. Essas empresas, né, esse casal participou então do processo de licitação, venceu e começou a prestar os serviços para o Tribunal de Justiça. Em que momento que o Tribunal percebeu que eles não estavam cumprindo com o contrato? E que crime que é esse, delegado? Foi logo no início, ele percebeu que tinha um desajuste. O que o Tribunal fez para não cessar o serviço que era prestado ao jurisdicionado? Ele colocou a equipe de apoio do próprio Tribunal para dar andamento, certo? E começou a fazer o procedimento de rompimento, de rescisão desse contrato, certo? Inclusive, aplicou uma penalidade à empresa de dois anos sem contratar com o Estado de Goiás. Então, isso é um crime. Esse crime é um crime previsto no Código Penal, na antiga lei de licitação, de fraude à licitação. Por quê? Porque esse serviço prestado com uma qualidade bem abaixo, ele gera um ônus muito grande. Primeiro, porque o Tribunal deixou de ter o caráter competitivo da licitação. A licitação serve para isso, para ter caráter competitivo. Ou seja, ela alijou do procedimento outras empresas. E pior, a partir do momento que o Tribunal faz esse cancelamento desse contrato, ele tem que fazer uma nova licitação, como foi feita, para contratar. E isso gera um ônus pesado ao Tribunal e a todos os entes. Essas medidas de bloqueio de bens, sequestro de veículos, elas são necessárias para garantir, então, o ressarcimento aos cofres públicos? Qual que é, assim, o patrimônio desse casal? São pessoas que levam uma vida luxuosa? É, são pessoas com poder aquisitivo bem alto. Inclusive, foram cumpridos os mandatos em condomínio fechado. Elas têm várias empresas. Algumas dessas empresas têm licitação em todo o país. Então, realmente, é bem grande a dimensão que eles têm. Não houve nenhum tipo de dificuldade no cumprimento das ordens. E é justamente isso que a gente tem um prejuízo. Esse prejuízo vai ser quantificado no decorrer das investigações. Por isso, a gente já pede o bloqueio do valor total para apurar esse valor que foi realmente causado, levou o prejuízo judiciário, para aí, sim, a gente ver como é que pode ser ressarcido isso, que é o intuito da Polícia Civil, nesse primeiro momento. E esse conjunto de empresas, né, desses empresários também celebravam contratos, então, a nível nacional, não só aqui em Goiás. Isso, não, é. Duas dessas empresas, a gente já perqueriu isso, já investigou nesse primeiro momento e já percebeu isso. Tem com várias universidades, entendeu? Com vários outros, com alguns outros tribunais, a gente tem que ouvir o seguinte. E nesses outros contratos, houve alguma fraude de licitação? Sim, aí nós vamos encaminhar esses procedimentos para as Polícias Civis dos Estados. Se não houver, também pode ser que não haja, a gente vai pegar e apurar, no caso aqui, o que originou, que é o Tribunal de Justiça de Goiás. As investigações continuam, então. E essa proibição de firmar novos contratos com a administração pública, ela só vale para Goiás ou para o Brasil inteiro? No caso, a decisão pelo Tribunal de Justiça vale só para o Estado de Goiás. É, como eu falei. O que a gente faz? Nesse primeiro momento, nós precisamos tentar garantir um possível ressarcimento ao judiciário e coletar informações que a gente não tinha mais como coletar com as diligências que já teriam sido feitas. Então, hoje a gente buscou e apreendeu também diversos equipamentos, documentos nas empresas, nas residências. Agora, a gente vai processar tudo isso, quantificar os valores e observar se houve, em outros contratos firmados pelas empresas, algum tipo de fraude, algum tipo de lesão. Mandados cumpridos, então, em Goiânia, Aparecida, senador Caledo. Delegado, vamos só reforçar os crimes que estão sendo investigados e quais são as penas previstas. Fraude e licitação, o artigo 337L do Código Penal, ele prevê pena de quatro anos. Nós vamos olhar aí uma associação criminosa com pena de três anos e apurar. É um indicativo que nós temos da prática de lavagem de capitais e de crimes tributários. Por quê? Não há razão de uma pessoa que presta um serviço com regularidade não ter a sua empresa em seu nome. Então, se faz isso, é porque eu quero ocultar bens, direitos e valores. Por isso, a apreensão. Então, possivelmente, a gente vai encontrar um crime de lavagem de capitais. Delegado Rodrigo Godinho, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. E que ousadia desse casal, desse grupo que está sendo investigado aí, de cometer, possivelmente, fraudes justamente contra o Tribunal de Justiça de Goiás. Vão ter que responder agora na Justiça. É, agora vai ter que ter uma discussão no Brasil divino sobre a mudança dessa lei de licitações. A gente vê em todos os níveis, né, de município, Estado, Federal e todos os órgãos, porque vale o menor preço. Então, assim, é preciso o quê? A empresa tem que ter sede, tem que ter capacidade, tem que demonstrar várias outras coisas para assinar um contrato com o Poder Público. Hoje a gente percebe o quê? A empresa, ela fica caçando editais, monta uma empresa de acordo com o edital que é lançado na época, e aí, às vezes, não tem experiência nenhuma na área, mas acaba ganhando a licitação porque a lei permite escolher pelo menor preço. Então, nem sempre o menor preço é um quesito bacana para se discutir. Então, infelizmente, no Brasil inteiro, a gente está vendo problemas desse tipo. Pessoas que estão criando empresas, correndo atrás de licitações e de projetos aí no Brasil. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação. E aí